Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Molecada, hoje só se fala nisso. Hacker invade não sei o que da Rockstar e roubam lá algumas imagens do GTA 6. Grupo de WhatsApp, vários vídeos aí na internet, no YouTube, tá bom? Então o que acontece, pessoal? Vou ler um resumo pra vocês e vou soltar as imagens também. Entendeu? Tá com medo de cagar, não come. É, pessoal, todo mundo quer ver, cara, ó. A minha opinião, que eu vi o vídeo, a minha opinião é a seguinte. Cara, se eu estiver enganado, não sei, eu não sou meio burro pra essas coisas mesmo, mas me parece o GTA RP. Entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Gráfico bonito, tal, isso e aquilo, polícia, ladrão, toca-tir, vai ali, assalta. Me parece um GTA RP. Mas tudo bem, eu não sei. É como eu tô falando, eu não manjo muito não, tá bom? Então presta atenção aí. Vou fazer um resuminho aqui pra vocês e vou soltar o vídeo aí pra vocês verem. Pra vocês assistirem e tirarem a conclusão de vocês aí, tá bom? Foi ótimo. Eu vou mostrar o vídeo aí pra vocês, pessoal. É, resumindo essa porra aí. Teve um vazamento, o cara foi lá, roubou as imagens e mostrou pra todo mundo aí. E eu também roubei de outro canal. Vou mostrar pra vocês também. Fica todo mundo roubando, todo mundo e foda-se. Ih, foda-se. Vamos lá, roda as imagens. Valeu, Dinox. Ó, se for banir meu canal, não esquece de banir o Dinox. Então ele é? É. Ele que mostrou pra nós lá. Roda as imagens aí, foda-se. Roda as imagens aí. Roda as imagens aí. Roda as imagens aí. Roda as imagens aí. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estruparam, tive que fazer de tudo e agora estou aqui E foi ruim? Foi ótimo E até a próxima